Qual que é o seu nome, querida? Eu sou a NET A NET? Eu tenho em casa Como é que tá, rapaz? Beleza, mano E esse bigodinho suado aí? É o bigodinho de chota, eu gostei, velho Felipe, a internet e... Mas você é meu? Steph Por que você tá perdido no Brasil, Steph? Não para que tinha meia de linda, nós vem Nós vem A cobra dele quer falar tua língua, menina Ele não é do português, ele fala O que você fica aqui falando? Francês, espanhol Tem que continuar uma frase em francês pra ela? Tipo, um negócio legal assim, pra seduzir Falei francês Mbappé Esse joga lá no futebol É o que eu falei lá Mbappé é o francês Eu falo em Argentina Messi Campe... Mbappé... Chico O que você falou, Steph? Você era a pessoa mais bela nessa noite Gosta de homem inteligente? Tete Se for homem tá bom Cara, tem dois homens Aqui um, daí eu sei que tem a rola bem maior Né?